A partir de fevereiro, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti vão ser reforçadas com a atuação das Forças Armadas. Os militares vão estar nas ruas orientando a população e exterminando os focos do mosquito. Bom dia! Bom dia! 60% de todo o efetivo das Forças Armadas vai atuar nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no mês de fevereiro. No dia 13, 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão visitar cerca de 3 milhões de residências para orientar a população sobre como evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Serão 160 mil militares do Exército, 30 mil da Marinha e 30 mil da Aeronáutica. Nós vamos distribuir um folheto informativo chamando a responsabilidade dos moradores quanto à prevenção, à erradicação do mosquito. Vamos também conversar com esses moradores, um pequeno diálogo com esses moradores, também reafirmando a sua responsabilidade no combate ao mosquito, na vigilância de focos de mosquito na sua vizinhança, porque esse mosquito afeta a sua família, e medidas básicas de como evitar os focos de mosquitos dentro da sua residência. Entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil militares percorrerão as casas para uma nova etapa. Eles vão buscar focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, aplicar larvicidas e orientar a população. Eu vou falar com todos os governadores, pelo menos com os prefeitos das capitais, para que a nossa mobilização possa ser não só acolhida, mas reforçada em todos os estados. Segundo o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, os militares já estão trabalhando por demanda das prefeituras, mas agora os efetivos vão ser disponibilizados em toda a área de mobilização nacional. Nós participamos desse esforço de combate à proliferação do Aedes aegypti desde o início, ou seja, quando o esforço era para combater a dengue, o chikungunya e agora o vírus zika. Os ministérios da Defesa e da Educação trabalham juntos para elaborar um plano de atuação nas escolas. A ideia é que os militares visitem as instituições de ensino para conversar com as crianças e adolescentes sobre como evitar o nascimento do mosquito Aedes aegypti. Entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro, as forças vão estar mobilizadas para um mutirão de limpeza nas organizações militares de todo o país. A meta é eliminar possíveis focos do Aedes.